Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar o item da capa. Galera, esse aqui é o item, tá bom? Primeiro passo, tem que tá nesse grupo aqui. Segundo passo, morrer 3 vezes pra bola, né, galera, de demolição nesse mapa aqui. É um limited, tem 10 mil cópia, farta 4 mil cópia. Mas não é tão fácil ganhar, então, pessoal, você tem chance, assim, de conseguir esse item. Aí você tem que cair, né, galera, nessa rodada aqui, tá bom? E você tem que morrer 3 vezes, pessoal, para a bola de demolição. Recomendo vocês ficarem mais ou menos aqui embaixo, pessoal, porque ela sempre vai vir pra cá, né, pessoal? E aí, né, galera, citando lá em cima, é um pouco mais difícil você conseguir acertar, né, galera, aí, tá bom? Então, aí você fica mais ou menos por aqui, porque se ela descer corretamente aqui, pessoal, ela vai parar aqui e você vai conseguir morrer pra ela. Ó, como vocês podem ver, né, galera, ó, infelizmente, né, só porque eu tô aqui fazendo a gravação, não cai nenhuma aqui. E essas aí são as bolas de demolição, tá bom, pessoal? Cada, né, galera, partida que tem esse mapa, são 3 bolas de demolição que tem. E aí, pessoal, você tem que morrer pra ela 3 vezes. E na hora que você morrer pra ela a terceira vez, você vai conseguir, né, galera, comprar o item gratuitamente. Aproveita aí, tá bom, pessoal? Então deixa aquele like, se inscreva no canal e é isso. E aí, tá bom, pessoal.